Música Oi, oi meninas, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro e eu vou começar esse vlog com vocês. Eu vou no evento da Embeleze agora, agora são seis e pouco, o evento começa às oito, mas eu tenho que sair da minha casa agora e ainda vou passar na padaria pra comer alguma coisa. Desculpa se estiver tremendo muito, eu tô gravando com a câmera do meu celular e espero que fique bom também. Então vai ter o evento da Embeleze, o lançamento da linha Meus Cachos e vai ter show... Sua, se tá tremendo. Deixa eu segurar assim. A Nair tá ali, tá ali, oi, oi. Oi, oi, oi. Acabou? Não, eu vou tirar a câmera, não é a câmera. Essa aqui é a Mariana Vascoli, do Mari Vascoli lá no YouTube. Beijo! E é isso aí, a gente vem no banheiro, tirar selfie, porque banheiro é pra isso. Exato, eu vou falar. Depois eu mostro mais pra vocês. Dá 4 mil votos. E aí, a gente vem no banheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Música 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 E aí E aí 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Você nunca pode ter esse sacre de stone Oh, isso é uma loucura Mãe 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 Música Meninas, já cheguei em casa Tô aqui com meu baby Não gravei mais lá Porque tinha música Então tem direitos autorais, né Mas foi muito legal Espero que vocês tenham gostado do vlog Não ficou melhor Porque realmente não tinha como conversar lá Não tinha como gravar Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostei pra mim Pra ajudar na divulgação Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo E pra conferir As novidades que vai ter no canal E eu recebi essa bolsinha lá No evento da Embeleze E vai ter resenha lá no blog E aqui no canal também Então se você quer saber o que eu recebi E qual é o lançamento Fiquem ligados aqui, tá bom? Então é isso, um grande beijo Fiquem com Deus e até o próximo Então é isso, um grande beijo E aí E aí E aí Vamos lá.